Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Voltando aqui com a vida de Biru Biru. Biru Biru está radiante, que Biru Biru está como blindão. Está começando a ficar fortinho para a gente começar a ir sem Angolia. Mas antes disso acontecer, hoje a gente vai estar falando sobre o sistema da torre. E o que a gente pode melhorar aqui logo de cara? Quando vocês vêm aqui em bônus diário, que é assim que você loga, você marca. Dependendo da quantidade de dias que vocês forem ativando aqui, dando check-in, vocês vão pegando esses pacotes. E dentro desses pacotes, vocês têm opções de pegar pacotes da cor verde, branco, verde, azul, amarelo, roxo e laranja. Que são itens para vocês estarem upando a torre. Eu estou com 500 de cristal de cash aqui, e eu vou, deixa eu ver o negócio aqui, isso aqui é bom. E vou dar um check-in. E com isso eu pego 7 dias e pego aqui, e a gente pode upar um pouco mais. Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, essa aqui é a forma fácil de você conseguir ups para a sua torre mágica. Então vamos lá, clicar aqui, clicar aqui, e pronto. Agora eu vou vir lá na minha torre mágica e vou lá, 1, 2. Não dá para dar 3 porque só ganha 2. Vamos lá na verde agora, 1, 2. Na azul, 1, 2. Na amarela, eu não abri o pacote da amarela não? Ah, não abri não, está aqui. Vai meu filhado, tem que fechar a torre mágica. Amarela, e agora 1, 2. Ó, pegamos o level 27 porque já pegamos uns atributos aqui. Não é muita coisa, mas já ajuda, ok? A outra forma de vocês conseguirem os itens é fazendo a torre mágica, tá? Então deixa eu me preparar aqui para fazer. Vou aumentar aqui o elixir. Vou botar aqui o invocador. Vou dar o buff aqui. Deixa eu ver aqui. Vou configurar aqui para fazer o bagulho mais bonitinho. Isso aqui já está habilitado. Vou vir aqui em habilidade. Eu vou habilitar isso aqui. Vamos lá começar a fazer a torre mágica. Vamos lá, clica aqui. E clica em entrar. Você tem uma entrada por dia, se você tiver um outro item, você também pode utilizar, de repente, fazendo duas entradas. Passou da torre, o nível 1, clica na caixinha, espera receber o item, clica em fechar. E assim sucessivamente, tá? Em todos os andares que você conseguir passar. Vamos ver até que andar a gente consegue ir. Lembrando que alguns andares vão ser bosses e alguns andares vão ser só bichos mesmo, assim. Uma quantidade de bichos, tá? Por enquanto está fácil. Olha, vocês vão vendo que vocês vão ganhando pedra mágica. No caso, porque toda vez que vocês precisarem upar a torre mágica, vocês vão precisar da pedra branca, ou da pedra azul, amarela, verde, assim sucessivamente, e da pedra mágica, tá? Então, vamos lá. Estamos no 7 já. Eu não tenho certeza, tá? Então, eu vou dar uma informação incerta. Eu não lembro se a torre mágica é até o andar 30, ou se vai até o 25, tá? Então, se vocês já foram aí até o final, comenta aí no vídeo aí, até que level é a torre mágica, tá? Aí sim, outras pessoas tiram a dúvida com esse comentário. Tá indo até fácil. Esse é um dos sistemas mais demorados do Asa de Cristal 2, se não for o mais demorado, tá? Porque ele é free, você pode comprar com cash, pode, mas ele é free. Ele dá um atributo maneiro, entendeu? Porém, o que que acontece? Aqui na torre mágica, tá vendo essas bolinhas? Cada bolinha dessa aqui, vocês podem colocar nível 81. Então, é um sistema que demora muito, ok? Muito. Então, vocês vão fazendo aí todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando vocês juntarem aí umas 250 de cada, vocês gastam, entendeu? Eu, pelo menos, faço isso. Porque é um sistema que, meu Deus, Deus é Pai, demora demais. Tá indo bem, ó. Já tá na 15 já. Vamos ver até quando vai ficar fácil, né? Lembrando que vocês podem fazer uma vez por dia ou comprando uma determinada chave, vocês podem fazer mais de uma vez. No caso, fazendo duas só, tá? Mas é só pra quem gosta muito desse sistema aqui. Ele demora demais. E não tem muitos eventos. A plataforma quase não faz eventos relacionados a esse sistema. Até onde eu sei, já tem um bom tempo que ninguém faz um... Um... Um evento relacionado a esse sistema. Então... Vamos lá, então. Estamos subindo. Andar 18 já. Ó, já tô ganhando pedra amarela já. Se o nível máximo for 25, eu tô bem perto. Se for 30, eu tô bem longe. Hoje já estão demorando um pouco mais pra morrer. Chegamos no andar 20. Olha, já comecei a tomar as porralhadas. Tô tomando as porradeiras já. Ainda bem que ativou o congelar, porque senão... Ia ser dureza. Dureza, dureza. Lembrando, pessoal, que a saga... A saga é ótima, né? A vida de Biru Biru está chegando ao fim. Isso mesmo. Se não me engano, faltam mais uns 3 ou 4 vídeos pra gente chegar ao final da primeira temporada. E pra que haja uma segunda temporada, na descrição dos vídeos, tem os dados de algumas plataformas que vocês podem transferir qualquer quantidade de dinheiro. Entendeu? E assim que a gente completar uma recarga de 100 reais, a gente que eu falo sou eu e o Biru Biru, entendeu? Porque são personalidades diferentes. A gente volta com uma segunda temporada de Biru Biru, gastando esse cash e evoluindo o char baseado nesse cash. Entendeu? Então, se você quer ver uma segunda temporada de Biru Biru, os dados pra depósito estão no... estão na descrição dos vídeos e fica aí a critério de vocês. Ok? Vamos lá. Olha, rapaz. 23. Se o último for 25, a gente tá bem pertinho. Tá começando a demorar mais. Tava demorando 3 segundos, agora já tá indo. E aqui, o engraçado da torre mágica é que no Asa de Cristal 1 tem um rankzinho, entendeu? De quem passa mais rápido pelos andares. Eu não tô vendo isso acontecer aqui no Asa 2. Então, não tem esse rank. Aqui, realmente, você faz a torre mágica, mas o seu nome não deve aparecer pra outros personagens que tentarem fazer ou bater o seu recorde. O recorde fica como recorde pessoal. Você mesmo tenta bater o seu próprio recorde. Ó, foi. Tempo 43. Já estamos na roxa. Eu acho que vai até o 30, hein? Porque se a gente tá chegando na 24 e estamos na roxa, significa que a gente precisa de mais leves pra gente chegar na laranja. Então, acho que vai até o 30. Isso se eu não morrer até lá, né? Até que esse boss bate pouco. E aí, meu filho, morre? Que dificuldade é essa? Pronto. Vamos lá. Andar 25. Bem provável que não. É isso mesmo. E caralho, mataram o meu bichinho. E lá. Pronto. Morri na 25. Não cheguei até o 30. Provavelmente era até o level 30 mesmo. E com isso, a gente fez uma quantidade aqui de itens. Vamos abrir aqui, ó. Ó, pegamos algumas coisinhas aqui, tá? Pra você saber cada quantidade que cada level precisa, é só botar o mouse em cima. Aqui, ó. Aqui fala que precisa de 9 pedra mágica. Mais uma quantidade. Deixa eu aumentar a tela aqui pra ver se aparece a informação correta. Vamos lá. Precisa de 9 pedra mágica e 8 pedra mágica branca. Aqui precisa de 18 pedra mágica e 10 verdes. 27 pedras mágicas e 14 azul. 36 pedras mágicas e 14 amarela. 45 pedras mágicas e 14 rosa ou roxa. E no final aqui, 50 pedras... 54 pedras mágicas e 8 pedras laranjas, tá? Então aí você vai fazendo todo dia, vai fazendo todo dia, vai acumulando. Quando você tiver 250 dessa aqui, pronto. Aí você começa a gastar aí, que aí vai aumentar um atributo legal. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando que a gente está com o sorteio ativo aí. Assim que o canal chegar a 400 inscritos na junção do S1 e do Asa de Cristal 2, eu vou estar sorteando 1000D. Isso mesmo. 1000D. Então conto com você e se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.